Vamos falar com... Quer falar com o Chico Pinheiro? Com o Chico Pinheiro, sim. Vamos falar com o Chico Pinheiro. Fala, Chico Pinheiro. Tiago Chão tá com saudade de você aqui, Chico. E aí? Conta pra gente. Tá aí já pronto pra esse Bom Dia Brasil? Prontíssimo. Segurando esse país aí, Chico Pinheiro. Vamos lá. Todo mundo segurando ali nos braços. Porque a situação na economia não vai boa. Bom dia. Fala, Chico. Bom dia pra você. Que prazer falar contigo. Bom dia. Prazer é todo meu. Vamos conversar. Olha, quanto tempo que eu não falo com São Paulo. Que bom que cê tá aqui com a gente. Saudade. Ô, Rodrigo Bocadão. Rodrigo, eu tô falando todo dia com Minas. A gente tem contado prosas enormes aqui. Vamos. A gente tá sempre te esperando aqui, Chico Pinheiro. Ah, abre esses braços e me receba. Sempre. Recebido. Bem recebido. Hoje é dia de Oxalá. Epa, babá. Epa. Agora o seguinte, é que São Paulo é essa doideira, né? Que cê sabe como é que é. Cê conhece muito bem. E aí a gente vai... Um assunto vai atropelando o outro aqui. Mas você é sempre muito bem-vindo, Chico. Vamos lá. Então você, por favor, me chame sempre. O que que teremos nesse Bom Dia Brasil de hoje, hein? Toda essa repercussão, Chico, imagina. Já falei aqui mais cedo, essa debandada no Ministério da Economia. O dólar lá em cima. A inflação em descontrole. E por aí vai, é isso? É isso aí. E por aí vai. Quer dizer, se vai eu não sei. Mas também ficar não fica, né? Não é? Ficar não fica. Não tem jeito. Tá bom. É isso aí. Bom Dia Brasil, oito e meia então, né, Rodrigo? Vamos lá. Chega e volta depois com os destaques. É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.